O Pequeno Davi tem 5 anos de idade e faz aniversário no dia 8 de abril, oito dias depois da data limite estabelecida em resoluções emitidas pelo Conselho Nacional de Educação para ingresso no ensino fundamental. As normas prevêem que as crianças que completarem seis anos após 31 de março devem ser matriculadas na pré-escola. Acontece que Davi e outras centenas de crianças da mesma idade já passaram por essa etapa e, teoricamente, teriam que avançar para a primeira série do ensino fundamental. A mãe de Davi, Bianca, está preocupada com a situação. Os problemas já começaram a aparecer em 2014, quando ela precisou trocar o filho de escola. A primeira coisa que eles perguntam é qual é a data de nascimento. Quando eu disse oito de abril, as escolas logo vetaram a matrícula dele, dizendo que a idade dele não estava condizente com a turma que eu estava pleiteando a vaga. Fiquei chateadíssima, porque Davi é um menino super esperto, ele já está aprendendo a ler, ele já junta sílabas, já forma pequenas palavras. E retrocedeu o menino um ano, por conta de oito dias de diferença da data corte, eu julguei um absurdo. Bianca conta ainda que as outras instituições de ensino simplesmente negaram a matrícula. Alegaram que, em caso de fiscalização, poderia ser aplicada uma multa. Eu, como pedagoga, penso que oito dias de diferença entre o que diz a lei, que seria dia 30 de março e dia 8 de abril, é um período muito pequeno para dizer que uma criança não tem capacidade cognitiva de acompanhar uma turma. Então, eu imagino que o mínimo que as escolas deveriam fazer era fazer uma avaliação com a criança para dizer se ela tem ou não capacidade de continuar aonde ela está. E da mesma forma que Bianca, há também outras mães inconformadas com as exigências previstas. As resoluções foram emitidas em 2010 e, desde então, têm sido questionadas, inclusive na Justiça. Em alguns estados, como Minas Gerais, Ceará e Rio de Janeiro, as normas já foram até suspensas por determinações judiciais. Recentemente, um caso chegou ao TRF da primeira região. O tribunal confirmou sentença de primeiro grau e garantiu a matrícula de crianças com menos de seis anos de idade na primeira série do ensino fundamental, desde que comprovada a capacidade intelectual mediante avaliação psicopedagógica. O Ministério Público Federal foi quem entrou com a ação civil pública, pedindo para que a União deixasse de exigir, no âmbito da subsessão judiciária de Ilhéus Bahia, o cumprimento das resoluções. Para o órgão, o critério simplesmente cronológico adotado é desproporcional e fere o princípio constitucional da isonomia, porque trata todas as crianças da mesma forma, sem considerar a particularidade de cada uma. A União se defendeu argumentando que a limitação de idade está fundamentada na lei de diretrizes básicas da educação e não há qualquer inovação por parte da administração pública. Fizemos reuniões aqui, depois desse processo inicial de judicialização, para discutirmos com as instituições que representam os sistemas de ensino no Brasil, além de dos promotores que entendem que essa forma que teve o Conselho de normatizar, de regulamentar a LDB e leis complementares, está correta. Por quê? Porque o Conselho, além de ter função normativa, ele também tem o papel de mobilizador e mediador dos interesses da sociedade, junto ao Estado e ao governo. No TRF, o desembargador Souza Prudente destacou que não se está afastando a limitação etária para ingresso no ensino fundamental, mas sim a estipulação de um marco temporal em que as crianças devam completar os seis anos de idade.